Turminha, já começou a aparecer uns BOzinho da Ranger aqui ó, mas já vou resolver, é coisa fácil. Vocês sabem como é que é, carro velho, carro muito usado, sempre tem uma coisinha ou outra, então nós já vai, conforme vai fazendo, já vai fazendo um pente fino e vai arrumando tudo. O que que acontece aqui? Esses braços vocês sabem como é que é, né? É que nem eu estava explicando, aquela suspensão Twin Bink, ela tem um braço longo e amortece só com uma mola aqui ó, então tem uma mola aqui e tem como se fosse um triângulo, quem viu a caminhonete lá no elevador lembra do que eu estava falando naquele dia lá. Então aqui é um ponto de fixação, aqui vai a mola e aqui sai um braço e tem outra borracha aqui, então ela é quase que um triângulo, então ela é uma bandeja gigantesca aqui ó, e a manga de eixo já é presa direto no braço, não existe duas bandejas, é uma suspensão muito simples, isso aqui é top das galáxias, tem que dar um parabéns para quem inventou essa suspensão aqui. Então o que que acontece ó, ela desgastou ó, desgastou aqui dentro, a bucha eu já dei uma conferida com o paquímetro, ela tem 44mm, é o padrão dela, externo 44mm, a bucha está perfeita, ela é original, ela é até estrangeira essa bucha aqui, ela está perfeita, não vale a pena colocar uma bucha paralelo aqui, vale a pena eu restaurar esse braço e colocar as buchas original, fica perfeito, dá para andar mais 50 anos com essa caminhonete, e as duas estão com o mesmo defeito ó, nem é tanto o problema desse desgaste, porque é coisa de 4 décimo aqui de diferença, o problema da bucha é o braço ficar batendo para lá e para cá ó, esse é o maior problema, porque aqui, se ela está solta aqui ó, o braço ele tem que se manter no centro do suporte aqui, ele tem que se manter no centro, se a bucha está solta, ele fica fazendo isso ó, e fica batendo, esse braço fica batendo dentro do suporte, então não pode ser assim, ela tem que ficar firme aqui dentro, então é isso que a gente vai fazer, eu vou encher de solda e vou mandrilhar isso aqui, aí vocês devem estar perguntando, ô Leandro, mas isso aí é ferro fundido, isso aí não vai ficar legal, isso aqui não é ferro fundido, isso aqui é um material muito bom para soldar, eu já fiz muito isso daqui no passado, ele é um material, ele é perfeito, vocês vão ver a hora que eu fizer um cordão de solda aqui, que perfeição que fica, e ele fica muito macio para usinar, provavelmente deve ser até um aço 1020, posso até estar falando besteira, mas a gente fazer o cordão de solda e usinar esse tipo de material, é muito fácil, então eu não sei dizer que o material é, eu sei que fica muito bom e sem problema, isso aqui é garantido, eu posso fazer a solda e o mandrilhamento aqui que fica campeão, é certeza absoluta, bom eu vou encher de solda então, e daqui a pouco nós já vamos mandrilhar isso aqui na medida certinha, para poder prensar essas buchas aqui. E aí turmin, olha que coisa linda, ficou até cromado o negócio, bom isso aqui é só uma limpeza para tirar qualquer impureza, ferrugem, sujeira, graxa, qualquer coisa, para mim poder fazer uma solda perfeita, esse cordão tem que ficar impecável, para na hora que eu mandrilhar, para não ter perigo, de eu quebrar a ferramenta também, a mandrilhadora, se ficar uma solda muito cheia de buraco, ela pode dar uma tropicada no buraco e quebrar a pontinha da ferramenta, não que a ferramenta vai quebrar, mas eu posso, ela pode quebrar a pontinha da vidia, e aí começa a dar problema, se tiver um furo ali, então quanto mais perfeito, quanto mais o enchimento ficar uniforme ali, melhor para fazer o mandrilhamento, porque o mandrilhamento é um serviço mais delicado, então a perfeição é aqui ó, na preparação da solda. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Vocês vão ver como é que vai entrar na hora que eu prensar isso aqui Ela vai entrar pesada, mas é isso que é importante Se ela entrar bem pesada, nunca mais ela vai criar folga aqui Bom, eu vou tirar essa daqui Turminha, tá pronto, tá pronto, graças a Deus, agora vamos lá na prensa, agora vamos lá na prensa, agora vamos ver se a prensa ficou boa né, que é a primeira vez que eu vou usar ela depois daquele dia que eu arrumei ela, vamos ver se ela ficou boa Turminha E aí Beleza, nossa senhora! Coisa linda de Deus, nunca mais sai daqui agora, encostado no batente aqui, a bucha é mais gorda aqui, pra vocês entenderem que parece que eu não pensei até o final, mas vocês estão percebendo? O final é aqui ó, aqui tem um batente aqui, essa parte é mais grossa que essa. Então, beleza pura, é isso mesmo. Beleza hein, ó, chique demais. Perfeito, ficou novo isso aqui. Turminha, então aqui ficou chique no último, eu vou levar lá na oficina do Ricardo agora, pra ele mandar a brasa na montagem lá. Acredito que era só isso aqui mesmo que eu precisava corrigir aqui, se tiver mais alguma coisa pra fazer, como ele tá mexendo o dia inteiro lá, provavelmente eu já trago mais serviço. Se for só isso aqui mesmo, aí é só aguardar a caminhonetona voltar pra oficina. chique no último, lá tá tudo certo turminha, já tá fazendo um pente fino em tudo lá, tá trocando coxim, coxim do estirante, terminal direção, rolamento, pastilha, tudo. Já desceu tudo no chão, tá montando tudo certinho, tudo novinho. Lá não tem mais nada pra mim fazer, agora ele vai mandar a brasa e logo logo ela vai tá aqui. Tudo depende agora do pai do Bruno trazer as rodas e alguma coisa que falta pra ele lá. Tá faltando um terminal direção também, que ele já mandou o motoboy trazer. Então agora é só esperar e seja o que Deus quiser. Turminha, mas então é isso daí, vocês não esquecem de seguir no Instagram, é arroba Leandro Torneiro, segue lá e quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!